Eu tenho dois pratos. É uma bicicleta que tá dentro da água, você viu? Eita, o Marcos descobriu ali a Xbox. Fica ligado no próximo vídeo, porque a gente vai tá mostrando se a gente decidiu ir pra praia ou pra piscina. Não decidimos ainda. Fala, galera! Aqui quem tá falando é o Brancoala. Já chega dando um like no vídeo, porque hoje estamos na praia do México. Oh yeah, baby! E aí, Claudete? Está gostando do México? O que você mais está gostando do México? Comer. Comer, praia. Comer, praia, piscina. Comer, praia, piscina, o que mais? Eita, cadê o Marcos? Dormi não, que a gente dorme um pouco. Marcos! Hi! Tá tudo bem aí? Tá. O Marcos tá explorando, mas não dá pra ver nada aí no fundo da água. Tem muitas algas. Eu sei. Tá conseguindo ver alguma coisa? Nada mais areia. Nada mais areia? Nada mais areia. Ou seja, nada. É como se fosse zero mais um? Não entendi. Hoje é o nosso segundo dia aqui no México. Se você não assistiu ao vídeo anterior, eu recomendo que você assista, onde a gente mostra saindo do aeroporto de Orlando, pegando um avião, até chegar aqui no México. Eu mostro todo o trajeto pra vocês. E também saiu outro vídeo mostrando o nosso café da manhã aqui no resort. E falando resort, eu vou mostrar uma coisa pra vocês muito legal. Vocês estão vendo aquele predinho lá atrás? É onde a gente tá dormindo. E a praia tá bem na frente. Vocês estão vendo aquela pessoa ali? É a Craudete. Oi, Cláudia. Passou o protetor? Este é o Marcos, mergulhador do nada. A Laurinha. Laura. Cadê seu óculos? Não tá mais mergulhando? E ali nós temos uma gaivota. Oi, gaivota. Não vai embora, gaivota. Espera, gaivota. Gaivota. Elas não gostam de mim. Volta aqui. Aqui. E outra vez. E outra vez. Ainda que muda fez eu travar. Não consegui. Não vai. Agora foi. Vai. 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 Uma pessoa desceu atrás de mim. E me deu uma voadora. Que eu desci devagar. Acho que ele achou que eu já tinha terminado. E aí o monitor falou pra ele descer atrás. E eu tomei uma voadora. Sobreviverei. Acertou bem no... Bem na cadeira aqui no... Na cintura. E não era uma criança. Ele era grande. Oh. Agora é a vez do Marcos. Ele tá lá em cima. Tchau, Marcos. Eita, agora ele vai descer. Corre. Ele vai aparecer aqui, ó. Oh. Ajuda. Aê. Boa. Vamos de novo? Go. Cláudia. Você não vai acreditar. Eu simplesmente tomei uma voadora. E eu tenho tudo gravado. Eu vi. Você viu? Foi um cara ali, não foi? Meu, e grande. Não era criança. Eu acabei de descer que eu fui virar... Eu vi. Eu vi que você mal tinha saído de perto do negócio e já caiu outro. Tomei uma voadora com dois pés. Mas eu achei estranho porque você tava descendo e já desceu outro na seguida. Sendo que o cara tá observando quando termina um. Vai outro, né? É, então eu falei com ele lá em cima pra ele esperar um pouquinho mais. Aí ele me falou que ele me viu passando rápido no centro. Mas eu expliquei pra ele. Eu freiei na reta final. A minha roupa breca, ela faz... Aí ele deve ter achado que eu já tinha descido. Falou, vai. Sorte que eu tinha levantado na hora. Eu tomei a voadora bem na altura da cintura aqui, ó. Machucou? Machucou. Eu preciso ir pro hospital, Cláudia. Cláudia, se eu te mostrar a marca... Sério? Você vai falar, vai. Sério? Sério? Se eu abaixo mais um pouco, ia ser na costela. E acabou as férias. Me deu até fome. Vamos comer? Eu tô com fome também. O rapaz perguntou se eu queria alguma bebida. Eu pedi pro seu amigo, mas seu amigo não trouxe. Ele falou assim, vai lá conferir. E senão ele traz. Aí eu perguntei sobre um churrasquinho que tá tendo ali. Eu perguntei, pede pra você ou tem que ir lá buscar? Esse daí tem que ir lá buscar. Eu vou lá. Outra comida tem que pegar aqui. Eu quero comer. Eu vou lá se eu conseguir ir andando. Tá, então traz o churrasquinho pra gente. Aí você consegue. Muito bem. Obrigada. É disso que você precisava? Proteína. Segura. E olha o que eu achei, olha o que eu achei. Brócoli. Não, me dá. Olha o que eu achei, Laura. Você só não achou. Olha o que eu achei. Falta o talher. Ah, mentira. É mentira. Engraçadinho. Só não tem faca, tá? E por que você não pediu pra ele cortar? Eu pedi. E ele não cortou? Não. Por que? Não pode. Mentira. E como é que eu come pedaço de carne desse tamanho? É churrasquinho pra colocar no pão, na verdade. Foi improvisado. Preciso buscar uma faca. Olá, amigo. Tinha um cuchillo de plástico? Sim? Este... Ah, perfeito. Graças. Consegui. Quando você precisa pedir uma faca de plástico no México, você fala... Tinha um cuchillo de plástico, por favor? Faca é cuchillo. Em inglês, knife. Brancoala é cultura e idiomas. Fecha o olho, fecha o olho. Três, dois, um... O pai salvou a gente. Obrigado. Vai, eu seguro o prato e vocês cortam. Boa, Laura. Suave, Laura. Assim, ó. Pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás. Boa, Laura. É disso que eu tô falando. Consegui. E a carne tá boa? Aprovada? É carne sabe do quê? Silões. Res. Não sei o que é isso. Cordeiro, deve ser? Carne é de res. Res é uma parte da faca. Ah, tá. Eu perguntei pra mulher que tava fazendo churrasco. O que é carne de res? Eu achava que era resto. Ai, bom. Resto de algo. Que piado, Igor. E o frango, Laura, tá aprovado? Acho que o Marte dormiu. Piscina e praia cansam. Oi. Oi. Eu e a Laurinha não aguentamos. E a gente veio comer. A Cláudia e o Marcos foram pro quarto porque o Marcos tava cansado. E eu, como tinha comido pouca carne, né, Laura? E você também. A gente veio comer um prato. A que mais comeu foi a mamãe, né? A Laura tá comendo frango com arroz e um pouco de macarrão. E eu fiz uma mistura doida aqui. Mas esse daqui é só o aperitivo. Isso daqui é suco de limão. E o seu, Laura? De laranja. Laranja. E aí Vai. Oi. Isso de comer em horários separados não está dando muito certo Por quê? A Cláudia estava de barriga cheia e eu fiquei com fome E a Laurinha, aí a gente foi comer Agora a gente chega de barriga cheia no quarto Aí ela está com fome e o Marcos também já acordou E aí está tudo com fome contrária Eu não quero comer Você não quer comer, né, Laura? A gente já comeu muito Eu quero ir para o Playroom De novo? Bora para o Playroom, enquanto isso eu como Todo mundo fazendo o que quer Enquanto uns brincam, outros comem Apesar de comer sempre é bom E eu sempre participo Eu posso ter acabado de comer, mas sempre tem um espaço para comer alguma coisa nova Não é mesmo? Eu comi salgado, agora tem um espaço para comer alguma coisa um pouco mais doce Eu já comi, mas me chama para fazer companhia para comer, aí eu não resisto Eu tenho que misturar cenoura com queijo de cabra, agrião e uma sobremesa de frutos vermelhos É só você, a mistura E o seu suco é do que, Cláudia? O meu é, não lembro, abacaxi Aprovado? Muito bom, a sua limonada eu provei e adorei também O que você está comendo, Cláudia? O meu aqui está uma mistura de tudo Saladinha, peixe Também peguei grão-de-bico, arroz É um creminho de lentilha com espinafre Tem melão, tem brócolis, tem abobrinha Isso daqui que eu não lembro o nome nunca Esqueci O meu, você sabia que é sobremesa, né? Também eu já comi com a Laura, ó Eu peguei uma sobremesa Ah, tem até um pedacinho de peixe ali, ó, experimentar Eu já peguei o peixe pra provar Vamos ver, vamos ver Bon appétit, Cláudia Obrigadinha Obrigadinha Bon appétit, Cláudia Obrigadinha Estamos dando um passeio de carrinha de golfe pelo México Hora da foto Olha que legal Sushi E agora vamos explorar um pouco o resort Mas pela noite Agora pela ponte